Olá pessoal, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês e trazer uma história maravilhosa de empatia, de amor ao próximo e eu quero convidar a todos para conhecer a história da Mércia e do Pedro dentro do projeto Amarmitex. Vamos lá Mércia. Edna, boa tarde. Aí o casal. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vi que tem bastante gente que conhece vocês aí, que pediu para participar do meu Insta, né? Com certeza, e algumas tem fotos até no perfil de entrega de Amarmita, com certeza faz parte do ciclo de amizade de vocês, não é isso? Ah, sim. É, acredito que sim. Boa noite a todos. Obrigada por participar. Para quem já conhece o nosso projeto, obrigada por nos ajudar, ajudar o próximo. Eu queria que vocês conversassem, bom, que eu sei que ambos são dentistas, né? E diante dessa pandemia se sentiram motivados a ajudar o próximo, né? Então, decidiram preparar alimentos para distribuir para pessoas carentes. Eu queria que vocês contassem como se iniciou esse projeto, né? Como é que foi todo o processo até vocês chegarem, até mesmo quem criou o nome, por que criou esse nome? Como vocês iniciaram? Como foi o início desse processo? Primeiro que eu queria só ressaltar que eu não sou dentista. Dentista é só ele. Eu trabalho com ele, eu auxilio ele, mas eu não sou dentista. Nós iniciamos o projeto assim que começou a pandemia, porque, na verdade, nós já participávamos de uma ação social, que é a entrega de cestas básicas para aproximadamente 150 famílias no Centro Amor e Paz, que é o centro que nós frequentamos. E começou a pandemia, aí nós tivemos que ficar, parar, né? Com os encontros de entrega de cestas básicas. No final de semana seguinte, que foi mais ou menos em 29 de março, nós estávamos conversando, eu e o Pedro, e falamos assim, bom, o que nós vamos fazer? Como que a gente pode vir a ajudar outras pessoas? Na verdade, Andréa, nós já fazíamos um trabalho de andar de bicicleta todas as manhãs aos finais de semana, especificamente aos domingos, e nós entregávamos café da manhã para as pessoas que nós encontrávamos no caminho. E quando começou a pandemia, o Pedro começou a conversar com um amigo dele, o que eles poderiam fazer para entregar as cestas? Eu achei que talvez não fosse a entrega das cestas. E nós decidimos, então, naquele domingo, fazer a entrega de marmitas. Então, nós tínhamos em casa disponíveis, e numa grande quantidade, arroz, feijão e ovos. E nós fizemos aproximadamente 15 marmitas, né? E fomos entregar naquele domingo... A gente não tinha noção, né? Não tinha noção de nada. E nós fomos entregar naquele domingo 15 marmitas para as pessoas que nós encontrássemos na rua. E nós passamos ali naquela igreja do centro, São Francisco. Isso. Na igreja de São Francisco. Tinha uma fila, Andréa, imensa, assim. No Largo São Francisco. No Largo São Francisco. No Largo São Francisco. Eles entregam também, e tinha uma fila imensa. Sem máscara, sem distância regulamentar. Enfim. A gente viu na TV. E nós olhamos e falamos assim, como é que nós vamos ajudar essas pessoas? Porque nós queríamos ajudar aquela igreja também. Mas não entregando as marmitas para eles. Nós queríamos entregar para as pessoas que não tinham condições de ficar de pé naquela fila. 30 minutos, 40 minutos, até mais tempo, por diversas possibilidades, assim. Elas não tinham condições de ficar ali tanto tempo de pé. Muitos idosos, assim, com problemas físicos. Então, assim, a gente viu que tinha gente, tinha muita gente que não usava máscara. O percurso que nós fizemos, tinha muitas pessoas que não conseguiam se locomover. Aí nós focamos exatamente nessas pessoas. Aí nós começamos a entregar para as pessoas com uma certa dificuldade. Muitos idosos, carroceiros. Eles não iam largar as carroças para ficar na fila. E eles também estavam com fome. E eram para essas pessoas que nós começamos a entregar. Foi dessa forma que tudo começou. E o nome? Esse nome foi uma grande sacada. Eu achei, foi uma coisa que me apaixonou logo de pronto. Ai, que bom. O nome, na verdade, começou... Nós, tem um amigo que criou um grupo no WhatsApp. O nome inicial era... Acho que era Grupo Marmitex. Grupo Marmitex. Foi o Maurício que criou. Foi o Maurício. Nós, no... Durante a semana mesmo, eu estava conversando com o Pessoal. Acho que tinha aproximadamente umas 20 pessoas ainda no grupo. Hoje nós já somos aproximadamente 56 pessoas. 56 participantes. O Pedro falou assim, olha... Se a gente escreve na tampa da marmita, com amor, tenha fé em Deus. A gente sempre coloca uma mensagem edificante para eles. Por que não colocar o nome desse grupo de Amarmitex? Na hora... Foi fantástico. Corremos risco. Na hora, eu coloquei no grupo para as pessoas que estavam e falei assim, o que vocês acham? Eles falaram, não, pode alterar. E assim foi criado o nome Amarmitex. É. E pegou, né? E pegou esse nome Amarmitex. Muito bacana. Porque, na verdade, as tampas tinham muito... Não só nas tampas, né? Nas tampas tinha mensagens edificantes, mas dentro das marmitas, além do alimento, tem muito amor. Com certeza. E foi aí que foi criado o nome Amarmitex. É. A minha outra pergunta, na sequência, né? Seria como vocês identificaram essas pessoas que precisavam de doação. Na verdade, vocês já falaram, né? Então, aquelas pessoas carentes, que tinham dificuldade de se locomover até esses pontos onde estavam sendo distribuídas as marmitas por essas instituições, né? Como que é todo o processo de preparo desses alimentos? Como os colaboradores trabalham? Como que funciona? Cada um cozinha na sua casa. É como se você estivesse fazendo a comida para você. Aliás, é até mais caprichado, né? Porque você toma cuidado. A gente recebe, por exemplo, doações de uma feira de orgânico através dos contatos que a Flávia teve. E as pessoas cozinham nas suas casas. A gente pede também para não fazer tantas marmitas assim, uma quantidade muito grande, porque são carros pequenos, né? E assim, um vai dirigindo, o outro tem que prestar atenção no trânsito. Um entrega e tem água para entregar. Então, a gente equilibra essas entregas. Teve um dia que nós fomos entregar 70 marmitas e ficamos rodando muito tempo. E vai escurecendo, a gente não tinha noção. Então, a gente estabelece, assim, uns 40 e 30. Agora, o preparo todo são as pessoas que fazem nas suas casas mesmo. Como se estivesse preparando. É, e recebem esses insumos. A gente pede sempre para colocar proteína, legumes, as verduras, tudo para dar bastante sustentação. Equilibrar, né? Vocês têm uma consultoria da Flávia Zibode, que foi com quem eu fiz uma live há alguns dias atrás, né? Que é ela a pessoa que dá essa assessoria, essa auxilia a vocês nesse... Isso. Em toda essa organização, né? Inclusive na doação, como vocês falaram agora mesmo, né? Pelos contatos que ela tem também. Exatamente. Então, de onde vem essa matéria-prima? Então, vocês ganham doações que vêm de empresas e também de pessoas físicas que querem participar do projeto. É isso mesmo. Graças à Flávia Zibode, ela nos apresentou a Feira Orgânica, ali do que fica... Atrás do Silvio Ibirapuera. Atrás do Silvio Ibirapuera, onde nós temos assistência todas as semanas do Zé Maria. Ele sempre está lá, nos esperando. E foi através... É através dele que nós vamos de banca em banca. Então, hoje os produtores desses vegetais, que são todos orgânicos, eles nos esperam nas bancas falando assim, olha, isso aqui é para marmita. Então, gente, é muito bacana. Já conhece, né? Já conhece. Então, eles trazem lá do sítio deles para entregar para a gente procurar as marmitas. Com essa finalidade. Então, assim, é muito carinho envolvido. Além das doações de terceiro. Além de outras doações, porque nós temos participantes no grupo que têm contato com um mercado, com um hipermercado. Então, nos doou arroz e feijão e macarrão. Outras pessoas, olha, eu consigo doar essa semana para vocês pães. Então, tem pessoas que estão no grupo, inclusive, que deixam insumos na nossa porta, na portaria de casa, para essa finalidade. É muita gente envolvida que nos ajuda direta e indiretamente. É, e tem também, às vezes, ajuda financeira. A pessoa mora em outra cidade, quer participar do grupo, porque eles veem as fotos, né? É. Então, eles colocam dinheiro na conta e toda a contabilidade é feita exatamente no WhatsApp. Então, a pessoa deposita, a gente coloca... Assim que ela deposita, manda um WhatsApp, a gente coloca exatamente... Ela vê o que ela depositou lá acreditável, né? E com esse valor, com esse numerário, a gente compra o que nós não conseguimos em doação, que são as marmitas, as garrafinhas, que a gente coloca o alimento nas marmitex e as garrafinhas a gente coloca água, às vezes suco. Tem pessoas que doaram para a gente uma garrafinha de suco para diluir. Aí a gente faz a diluição e coloca nas garrafinhas. Então, a gente compra os descartáveis. E tem ajuda em orações também. Também. Tem gente que não pode. Com certeza. Não pode. E participa do grupo. E a gente fala, não, as orações são importantes, porque a gente acaba se escondendo. Tem uma série de coisas, né? E é importante a participação dessas pessoas, porque elas curtem, elas torcem, elas vibram. Isso é muito bacana. Tem diversos tipos para ajudar, além do financeiro, das pessoas que ajudam dessa forma. Tem pessoas que ajudam entregando insumos. Tem pessoas que falam assim, olha, eu não tenho outra forma de ajudar que não seja entregar com vocês. Ah, é? Vai só entregar. Vai só entregar. E nós precisamos. É uma delícia. Que nós também precisamos. Porque no carro vai uma pessoa dirigindo, vai outra pessoa entregando e outra pessoa dando o suporte. Porque por conta da pandemia, a gente não desce do carro, né? A gente entrega pela janela. Perfeito. Como que é a distribuição para essas pessoas? Vocês centralizam todas as doações em um local e eles vêm retirar? Como que funciona essa logística? A matéria-prima, a matéria-prima que vocês recebem, que vão ser processadas, como que vocês dividem entre as pessoas que colaboram? Graças ao Centro Amor e Paz, que nos permitiu esses insumos, a partir de uma doação, também indicação da Flávia Zibord, nós recebemos da Corim, ela fez uma doação de 70 quilos de frango orgânico e nós não tínhamos onde guardar esse volume. Aí, o hoje presidente do Centro Amor e Paz, que é o Alexandre, ele viu que nós estávamos com essa dificuldade de armazenamento. E o centro estava paralisado? É. Ele ligou e falou, olha, se vocês quiserem ajuda para armazenar, eu permito que vocês, junto, consultou a diretoria e viu que nós podíamos utilizar a geladeira e os dois freezers que tem no centro. Mas ela perguntou da quantidade, como que é feito. Aí, nós armazenamos lá no centro e as pessoas vão até o centro. Vão até lá. Num dia agendado, para fazer a retirada dos insumos, das proteínas, enfim, e dos descartáveis. Tem algumas pessoas que acabam, tem a chave do local, acabam indo no dia e acabam pegando o que precisam, né? E a gente chega da feira, tem que separar as coisas, embalar, para já ficar um pacotinho certinho. Então, a pessoa fala, olha, quero tomate, então tem dois pacotes, três não sei o quê, dois de arroz e já está tudo separado. Dá um pouquinho de trabalho, mas é gostoso. É. Então, é dessa forma que a gente distribui entre os cozinheiros. Aí, eles levam para casa, fazem os alimentos, né? No mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte que eles fazem o alimento. Que eles retiram e fazem no dia que eles vão entregar. É mais ou menos isso, né? É tudo no mesmo dia. É. Quantas vezes por semana cada cozinheiro participa desse processo? Como que vocês distribuem isso ao longo de uma semana, por exemplo? Eles retiram, por exemplo, na segunda, nós recebemos os insumos no sábado. Da feira. Que são os vegetais. É, da feira. Aí, no próprio sábado, já tem pessoas que retiram para fazer no domingo. No domingo, no mais tardar, na segunda. Porque, como são todos orgânicos, eles não conseguem ter uma durabilidade muito grande. Mas, geralmente, cada equipe entrega uma vez, né? Mas, normalmente, as equipes entregam... Uma vez por semana. Uma vez por semana. Aí, depois, eles pegam na quarta... Aí, na terça-feira, vai uma pessoa e retira lá. Na quarta-feira, vai outra pessoa. Eles vão retirando e já vão fazendo os alimentos. Era isso mesmo que eu queria saber como que vocês distribuem. Então, assim, vocês conseguem, por exemplo, ter os cozinheiros, digamos, cada um um dia da semana. E vocês conseguem, ao longo de uma semana, distribuir pelo menos uns três dias da semana. É, sim. Mas, tem dias, por exemplo, num sábado, às vezes, tem quatro equipes que entregam no mesmo sábado em lugares diferentes. Ah, perfeito. Às vezes, tem dia que não tem ninguém, né? Mas, geralmente, quase todos os dias estão ocupados. Na quinta-feira, por exemplo, é um dia que não vai ninguém retirar, por exemplo, né? Mas tem entrega, né? Mas tem entrega, exatamente. Entendi. Até domingo tem, né? É, no domingo também. A gente não... Ninguém vai retirar, mas tem entrega. Normalmente, de sanduíche, porque as pessoas que estão em situação de rua, eles já comem arroz, feijão, macarrão todos os dias. E eles adoram sanduíche. E eles adoram sanduíche e caldinho. É, eu vi que vocês distribuíram caldinho de feijão esses dias, né? Eu vi. Muito legal. E eu dei caldinho de abóbora. Eles adoram. Uma vez, nós ganhamos uma doação de manga. Ah, foi. E demos com a marmita manga. Nossa. Tinha gente que falava assim, meu, quanto tempo eu não como uma manga. É. É impressionante. Banana, vai bastante. Como isso choca e sensibiliza a gente, né? Impressionante, né? É, com certeza. Porque é uma fruta cara, né? E dificilmente elas são doadas. Então, realmente, é uma coisa que deve ter marcado muito pra vocês. Como marcou pra mim quando você contou essa história também. Eu perguntei sobre o transporte. Como essas marmitas seriam transportadas. Então, cada colaborador coloca no seu carro e distribui. A minha preocupação era com o tempo, né? Entre o término do preparo e o momento da entrega. Porque são momentos críticos, né? Mas pelo que vocês estão dizendo, assim que terminou de preparar, já é entregue. Já é entregue diretamente pra gente receber a doação. Não é isso? Ela chega quentinha lá, porque a pessoa fala, ó, tá tudo pronto. A gente pega e já sai ou a equipe que vai distribuir vai na hora, ou a pessoa mesmo cozinha e entrega. E uma coisa importante, entre os cozinheiros, é que nós, entre os cozinheiros e a entrega, Andréa, é que eles cozinham no mesmo dia da entrega. Tanto é que as entregas são sempre por volta das 15, entre 15 e 16 horas. Pra que dê tempo no período da manhã de fazer todo o alimento. Não tem alimento que é feito, por exemplo, feijão, é feito no sábado pra ser entregue na segunda. Não, isso não acontece. Nós temos essa, todos temos essa preocupação de fazer no dia da entrega. Então a comida tá sempre fresquinha. Teve uma vez, se você me permite, que nós fomos entregar, inclusive éramos nós dois, e quando nós fomos entregar a marmita pra um determinado, pra uma determinada pessoa, ele falou assim, nossa, graças a Deus vocês estão passando aqui. Agora eu sei que eu vou comer uma comida fresquinha, porque acabaram de me dar uma comida azeda. É, foi lá no Teatro Municipal, eu lembro até hoje. É, é muito triste, né? É muito triste. Porque a pessoa, ela já tá numa situação difícil. Pra todos nós tá tudo muito difícil, mas pra quem tá em situação de rua, pior ainda. E ainda recebe uma comida azeda, né? Então essa preocupação todos os cozinheiros têm, todos nós temos, de entregar no dia que se faz. Perfeito. Eu tava até pensando, eu tô vendo aqui que a Flávia tá o tempo todo mandando mensagem aqui, ela diz que vai bem quentinho, o pessoal que colabora com vocês diz que usa EPI, que usa toca, que usa, que prende o cabelo. Que o pessoal tá tudo participando. Luva a gente usa também. É, o pessoal tá dando luva, né? O pessoal tá dando um suporte pra gente não esquecer. É, muito legal. Da qualidade dos alimentos que vocês usam, que é de excelente qualidade, né? Então, obrigada aí o pessoal que tá ajudando aqui na nossa live. Por favor. Eu já tinha perguntado pra você a respeito de uma, como você fala, de uma experiência emocionante. Você me contou da manga, né? Você já contou agora da manga. Mas você me contou também da história de um doce que foi feito. Eu não vou contar porque daí eu quero que você conte. É, não sei se eu consigo. Porque eu realmente me emociono. Eu não posso dar uma força porque eu sou pior que ela. Ih, caramba! Mas a emoção faz parte do trabalho de vocês. É bonito. Nós recebemos uma doação. Foram 12 litros de leite. É. Foram 12 litros de leite. E como nós estávamos até então só fazendo arroz, feijão e proteína e vegetais. Aí, uma das colaboradoras, a Célia especificamente, ela falou assim... O que vocês vão fazer? Ela foi no sábado retirar os insumos e falou... O que vocês vão fazer com esse leite? E ela faz doces divinamente. Aí, eu falei assim... Ah, eu não sei ainda. Ela falou assim... Posso levar alguns litros? Eu falei... Por favor. Aí, ela levou. Ela pegou no sábado os insumos porque nós faríamos a entrega na segunda. Na segunda-feira, quando nós fomos retirar as marmitas para entregar, ela saiu com uma caixa enorme de arroz doce. Nós fomos entregar as marmitas feitas pela Célia com arroz doce. Quando nós fomos entregar para as pessoas, eu fico até com a voz embargada, porque tinham alguns que falaram assim... Olha, tem arroz doce hoje. Aí, quando nós entregamos para um e falamos assim... Olha, aqui tem arroz doce. Ele gritou para o outro... Tem arroz doce hoje. Aí, o outro veio e falou assim... Eu não quero nem a marmita. Eu quero o arroz doce. Só arroz doce. Só arroz doce. Aí, nós entregamos o arroz doce. Ele falou assim... Há quantos anos eu não como arroz doce? Eu lembro da minha mãe fazendo arroz doce. Então, assim... Todos têm um nome. Todos têm uma família, uma mãe. São lembranças muito fortes. São lembranças muito fortes. Foi no comecinho de junho que aconteceu isso. Então, é emocionante, assim como teve a experiência do livro. É, a gente passava lá. Tinha um rapaz que estava lendo, né? Aí, como o centro recebe doações de alguns livros... Então, eu peguei um livro lá que falava de drogas. Porque ali fica do lado dele muita gente que curte ali, né? O cara... E eu entreguei um livro lá de drogas. Ele falou... Nossa, eu adoro ler. Sobre drogas, então? Eu adoro ler. E a gente passava lá para entregar. E ele estava lendo o livro. E tem da azeitona também, né? Ah, tem outra da azeitona. Era uma moça que conseguiu vender bala. Estava com uma saquinha de balas. Perto do Parque Dão Pedro. Perto do Parque Dão Pedro. E ela estava com saquinha de balas. E passou uma pessoa. E ela tentou vender essas balas. E a pessoa falou... Não, eu não quero. E continua andando. E nós estávamos parados no farol. E ela insistiu. Aí, a moça falou assim... Eu já falei que eu não quero. E foi ríspida com essa moça. E ela foi embora. Aí, ela falou assim... Nossa, eu não consigo nada hoje. Aí, eu e o Pedro, nós estávamos prestando atenção nessa situação. E ela falou assim... Aí, o Pedro falou assim... Oferece uma marmita para ela. Aí, eu chamei ela. E ofereci a marmita. Ela pegou a marmita. E ela abriu na hora, assim, a marmita. Olhou para o céu e falou assim... Senhor, hoje tem uma azeitona. Que coisa, né? E assim... A gente ia rir, mas é trágico, né? É trágico, porque... Não é? Valorizar uma azeitona. É, valorizar uma azeitona. E tinham tantas outras coisas ali naquela... Não tinha um monte. Naquela marmita. Agora, tem histórias também que é assim... Nós fomos entregar para uma mulher aqui de Moema, né? Ah, sim. A gente estava quase saindo, bem no começo. E a Mércia... A senhora, a senhora aceita uma marmita? Ela falou... Tira a sua máscara, a sua irritante. Mostra a sua cara. Mostra a sua cara. Eu quero ver quem você é. Por que você está se escondendo? E ela foi... Nós temos todas as vezes que a gente conhece. Mas são poucos. São poucos. Uma coisa que eu queria comentar do senhorzinho lá da... Porque ele fica bem na Líbero Badaró. Ele... Ah, isso é legal. É. As pessoas, elas escrevem, os cozinheiros, né? Não só os cozinheiros. Os cozinheiros fazem a comida. Só que tem toda uma família envolvida nesse projeto. Eu vi até os filhos escrevendo, né? Na... As lembrancinhas. É. E eles escrevem, assim... Muito legal. Os filhos estão envolvidos nesse trabalho de ajudar o próximo, né? Porque às vezes você chama um filho para assistir uma palestra. Ou para fazer o evangelho no lar, alguma coisa assim. E eles não querem. Eles não querem se envolver. Mas quando você fala assim, olha aquele arroz para mim, porque eu estou fazendo uma marmita. Então olha para não queimar. Ele também está envolvido. Ele também está ajudando. Verdade. Vai lá no hortifruti comprar uma cebola. E os filhos ajudam a entregar. E eles passaram, os filhos a passar... Ah, que bacana. A ajudar a entregar as marmitas. E mandaram mensagens para nós, assim... Obrigada por permitir que a gente ajude. Conte comigo para as próximas entregas. Os filhos falando isso com a gente. Então isso é muito gratificante. Com certeza. É muito bacana. Você ia falar do cara que recorta. Então, aí as crianças, as famílias escrevem na tampa. E esse senhor lá da Libero Badaró, todas as vezes que a gente passa por ele, recorta a tampa, que às vezes tem um coração, às vezes está assim com amor, com muito carinho. Ele levanta a tampa. Quando a gente está saindo com o carro, ele levanta assim, olha, com amor para você. Vai com fé. Sabe, todas as tampas, ele recorta e vai guardando para quando a gente passa, ele fala, olha, com amor para você. Então não é só a gente que está doando para ele. Muito pelo contrário, eles doam muito para nós. Ah, sim. Com certeza. Nós voltamos... Aquele Deus te abençoe deles não tem preço. Quando a gente entrega a marmita, que eles falam, Deus te abençoe. Eles primeiro agradecem a você e depois agradecem a Deus. Eles falam, muito obrigada, que Deus a abençoe. E tem tanta gente envolvida, o agricultor, as pessoas que nos colocam próximos, as outras pessoas, as pessoas que estão diretamente envolvidas, diretamente, entre aspas, não estão diretamente na entrega, mas ajuda a comprar a marmita, algarfim. Sim. Então ele vê chegar, né? Muito bacana. Ele vê chegar, exatamente. Muito bacana. Quais as dificuldades que vocês encontram, se é que tem... Com certeza tem algumas, né? Que de alguma forma impressionou mais, ou que vocês até se surpreenderam. Uma delas, você já disse, às vezes a gente se depara com pessoas que têm alguns distúrbios, comportamento e tudo, né? Mas de... Vindo até de pessoas que poderiam ajudar, colaborar, alguma coisa que surpreendeu vocês assim, negativamente? Que seja mais difícil. Negativamente? Ah, eu não sei se tem. A maior dificuldade, às vezes, é porque quando a gente entregava na pandemia, não tinha trânsito. Então era mais tranquilo. Agora, como voltou tudo, o trânsito vai ficando um pouco mais difícil. Então teve gente que já levou multa. É, tem muita colaboração. Às vezes você está ali, no Ohio Gabau, ali, o ônibus fica atrás de você buzinando e os próprios pedestres começam a xingar o motorista. Oh, você não está vendo que ele está doando o negócio? Mas assim, dificuldade mesmo. Às vezes é logística. De entrega. É, de entrega. É pegar na casa de um, levar não sei o quê. Aí a gente foi equalizando a coisa e quando as pessoas vêm buscar, fica mais fácil, porque nós também voltamos a trabalhar, né? Então a gente começou a organizar os horários. Mas assim, dificuldade com as pessoas, assim, muito, olha, não tem nada para falar, assim, de dificuldades. Nós encontramos essa semana, foi essa semana? Não, a semana passada, uma situação, assim, muito inusitada, que nunca tinha acontecido. Nós estávamos indo entregar ali na frente do Girondino, um pouquinho antes do Girondino, lá no centro de São Paulo. E o Pedro é muito cauteloso, graças a Deus. Ele estava indo bem devagarinho, né? Todos nós vamos devagarinho, porque temos que identificar as pessoas. Erramos, diversas vezes. Entregamos, às vezes, para quem não está... Não é que não está... Ele tem condições de ficar numa fila. Mas nós entregamos para essa pessoa. Então, às vezes, nós erramos mesmo. Aliás, não erramos. É que ele também... É, erra. É, porque ele aprende que existe solidariedade. Então, é até que está certo. Então, essa pessoa, quando ele viu o nosso carro, não sei se... Eu acho que ele nunca... Ele deitou na frente do carro. É. E assim, o carro estava indo e eu vi que ele estava deitado na frente. E tinha um monte de gente ali vendo ele deitado. E eu parei o carro ali um pouco antes dele. Ele se jogou e eu falei, mostra a marmita para ele. E aí, quando ele mostrou a marmita, ele levantou. Os caras já começaram a tirar o sarro nele. Aê, ô trouxa, não sei o quê. Os caras estão querendo te dar marmita. Você está querendo morrer. E ele levantou e falou assim... Ele pegou a marmita e falou, orem por mim, por favor. E aí, nós fizemos uma oração ali e fomos embora. Incrível. Emocionante. De que forma essas pessoas que estão aí, que estão nos ouvindo, né? Nesse momento, podem contribuir, colaborar com esse projeto. Se tem essa forma... Vocês já disseram que pode ser através de doação de alimentos. Através de doação de dinheiro, né? Em espécie. Através de distribuição, né? Com os seus veículos. Poderia citar, assim, quais as formas que as pessoas podem ajudar. Qual é o contato de vocês para que as pessoas possam realmente poder se engajar nesse lindo trabalho aí de colaboração e de doação para as pessoas carentes? As maneiras normais de ajudar é que nós temos uma situação diferente. Nós começamos isso na pandemia e nós não temos, assim, um lugar de armazenamento. Então, os caras falam, ó, eu vou doar não sei quanto de alimento. Nós não temos essa logística para isso. Nós temos uma conta, onde toda a contabilidade é feita. No WhatsApp, tá? A pessoa pode contribuir. Ela pode ajudar com insumos, mas vai depender exatamente da quantidade. Como o projeto ainda é um projeto que está nascendo, assim que acabar a pandemia, provavelmente a gente procure alguma coisa que dê para aceitar doações maiores, né? Talvez deixando o contato com a gente seja melhor, porque a pessoa deixa o contato. Se a gente precisar, a gente pode ligar, né? Ao invés dele falar, ó, eu tô mandando aí não sei quantos de arroz. Às vezes nós não temos nem como receber. Como armazenar, né? Então, talvez o contato seja melhor. Falar, ó, aquele rapaz lá, ele doa feijão. Então, vamos ligar para ele lá. Aí a gente já tem como receber. Eu acho que seria até mais interessante. Ou se quiser participar do grupo, só para ver como é que funciona. E o mais importante, desculpa, é assim, a pessoa pode montar, por exemplo, o seu Amaritex, né? Na mesma forma. É isso que eu ia perguntar. Exato. No seu bairro, né? A pessoa mora lá em Osasco, assim. Monta lá na sua comunidade, faça a mesma coisa e pronto. Já tá feito. Não precisa depender da gente, nada disso. O importante é levar alimento para quem precisa. Estima-se que tem em torno de 30 mil pessoas nas ruas. Quer dizer, e nós somos 12 milhões em São Paulo, é até uma vergonha as pessoas passarem fome, né? Tem duas situações, assim. A primeira que aconteceu essa semana, entrou uma pessoa no grupo através do Daniel, que é o irmão da Flávia. E ela, que é a Ana Bruno, ela formou aproximadamente umas 18 pessoas para cozinhar com ela. Então, ela fazia a entrega, ela faz a entrega toda sexta e às segundas-feiras. Essas 18 pessoas começaram a receber insumos de outros lugares. Até o ponto dela falar assim, olha, vocês plantaram a semente, mas agora nós já somos uma muda. Ou seja... Muito bacana. A minha voz fica embargada. Não, mas assim... Meu, é sensacional, né? Porque a partir desse núcleo vão nascer outros núcleos e aí a coisa vai se multiplicando. Sim. Assim como o Pequeno Príncipe, a Flávia talvez esteja aí, ela vai escrever o nome da pessoa que também faz um trabalho lindíssimo, que ele ajuda as comunidades. E ele também começou pequenininho e foi indo, foi indo e foi formando outros grupos. Assim como a Ana Bruno hoje está trabalhando com essas 18 pessoas. Não precisa se vincular, gente. Não precisa se vincular. Nós somos um pingo do oceano, uma gotinha, né? É um trabalho... Se as pessoas quiserem se comunicar, pode ser pelo Instagram mesmo, da MimeTex, através da mensagem, direto do grupo? Isso. Eu acho que é interessante assim. E também, se quiser o nosso telefone, o nosso telefone celular, não tem o menor problema. Eu dou aqui o telefone, anoto, eu não sei como que é. Não, vamos deixar pelo Instagram e daí a pessoa que entrar em contato é mais seguro, né? É mais seguro. E a Flávia está dizendo que chama a ONG Pequeno Mestre. Isso, obrigada! Eu ia falar o Pequeno Príncipe. Que é maravilhoso também o trabalho deles, é incentivador, é incrível. Muito bom. Uma das coisas interessantes também são pessoas que nós conhecemos na nossa comunidade e que, assim, estavam nas suas casas presas nessa pandemia, já por ter idade, e fizeram questão de cozinhar. Não, eu preciso cozinhar. E a hora que ela vê a marmita dela chegando, ela se sente parte daquilo ali. Então, quer dizer, é uma maneira de você tratar até uma possível angústia que a pessoa vai sentindo de estar passando tanto tempo ali dentro de casa, sem fazer nada. aquela necessidade de servir, né? Isso foi muito bacana. Nós vimos direto isso. E tem pessoas que pedem pra participar justamente por esse motivo, né? Que falam assim, olha, eu tô passando por um momento difícil, tô com uma pessoa em casa com problema de saúde e eu preciso sair desse núcleo, da doença, do remédio, do hospital. Eu posso entrar no grupo pra ajudar vocês de alguma forma? É incrível. E se ajuda, né? E se ajuda. Fica legal. Com certeza. Nos ajuda a ajudar o próximo. E se ajuda. Parece redundante, né? Muito bom. Bom, a gente ainda tem uns 15 minutos. Querem contar mais alguma coisa? Querem encerrar? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Se alguém tiver alguma pergunta... Tem uma coisa assim que é chocante. Eu lembro que eu fui com a Cris e com o Fábio. Nós estávamos voltando lá, saindo quase da 25 ali. E tinha uma marmita, achamos uma pessoa, a gente encontra muita gente mexendo na lata do lixo na hora que a gente entrega. Mas esse eu lembro que eu estava com a Cris e o Fábio, na hora que ele entregou, o homem começou a chorar e falou assim, você desculpa, eu estou com a mão suja, eu estou nessa situação, vocês me desculpem e tal. Era a última marmita pra ele e ele chorava, mas copiosamente. Era um negócio assim... A gente vai pra casa com uma satisfação absurda. Imagina. Nós já encontramos diversas pessoas, ali na Santa Efigênia, por exemplo, que a gente... Na Santa Efigênia tem muitas pessoas que, quando a gente passa, eles estão literalmente mexendo no lixo. Nossa, direto. Procurando o que comer. E a gente fala assim, olha, eu trouxe pra você. Nós fizemos pra você. Algumas pessoas acabam, já comentaram no sentido de que, ah, por que você fotografa essa situação? É uma situação tão delicada. É, a gente pede permissão pra ele. E realmente é delicado, mas a gente pede permissão porque é uma forma que nós encontramos... Dá satisfação pras pessoas que doam. Agora, a gente doa... E de lugar também, né? Sim. A Flávia pediu pra falar de doação de máscara, cobertores, roupas, meias. Nós ganhamos uma doação de, acho que, 150 cobertores, já foi tudo, máscaras. Tem uma empresa lá, a Canso, que fez bastante máscara pra gente. Fora as pessoas que confeccionam nas suas casas, né? Nas suas casas e doam. É, máscaras, roupas, o centro recebe bastante. Como nós estamos parados e não pode ter aglomeração, então... E também, algumas pessoas acabaram doando utensílios... Álcool em gel também. É, álcool em gel. A Cláudia, né? A Cláudia nos doou álcool em gel porque, às vezes, a gente entrega marmita e eles tocam na gente, né? Porque já aconteceu comigo de eu colocar a luva pra entregar as marmitas e a luva estourar. A luva... Enfim. É, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado. Tem, claro, claro, claro. Então, a Cláudia doou álcool em gel pra nós, pra colocar no carro de cada pessoa, até pra gente doar pra eles. Tem pessoas que a gente consegue doar, que sabe que eles não vão usar pra beber o álcool em gel porque isso pode acontecer. Nós também temos... Tivemos pessoas que doaram utensílios domésticos e foi uma situação muito bacana que a pessoa doou terça-feira. Falou assim, Mércia... Não, perdão, no sábado. Mércia, eu tenho esses utensílios domésticos? Posso doar pra você? Eu falei, por favor. Aí ela deixou no... Eu coloquei no centro. Na quarta-feira, eu recebi a visita da Flávia e ela falou pra mim que o Pedro, filho dela, que nos ajuda muito, inclusive criou um Instagram pra nós. Ele falou que foi entregar marmita pra uma pessoa e ele falou assim, olha, eu consegui um lugar pra morar, mas eu não tenho um prato. Impressionante. Que coisa, né? As coisas acontecem. E a Flávia falou assim, você tem alguma coisa pra doar? Nós tínhamos muitos utensílios domésticos que nós recebemos no sábado anterior. E a Flávia levou pra ele. E o Pedro foi e entregou pra essa pessoa. Por isso que a gente conhece as pessoas pelo nome. Agora tem uma... Sabemos um pouquinho de cada um deles, né? Agora tem uma coisa assim que a gente toma muito cuidado, é quando você vai entregar e tem aglomeração. Aí a gente tem que tomar cuidado. Então a gente não... O Alexandre tá falando da solidariedade entre eles. Vocês não contaram o caso que só tinha seis marmitas pra dez moradores de rua. O Alexandre tá falando. Alexandre. Alexandre. Isso. Seis marmitas pra dez moradores de rua. Não me lembro. É. E tá falando sobre a solidariedade entre eles. Ah, sim! Tem várias situações. É muito legal. Eles dividem. Que legal que ele lembrou. E o mais interessante é que assim, quando a gente vai oferecer a marmita, a pessoa pode guardar pra comer mais à noite. Não, ele fala, eu já comi. Pode dar pra outro. É impressionante a consciência que eles têm que o outro também precisa. É impressionante isso. E eles dividem. Eles sentam juntos. A gente... O que a Mércia falou, a gente conhece eles pelo nome. Quando eles... Ah, eles pedem muita água também, né? Tem muita água que a gente dá também, nós, junto com as marmitas. E é impressionante como é um mundo que eu não conhecia. A gente conhecia, mas não vivia. E a partir do momento que a gente começa a viver essas pessoas, você sente que você também faz parte delas. Você sente muita falta quando você não vai. Aconteceu um caso. Nós tínhamos... Eu não lembro exatamente quantas marmitas. Talvez nós tivéssemos 10 marmitas. Nós fomos entregar pra um grupo de barracas. Acho que tinham 4 ou 5 barracas na 23. Na 23. Foi bem no começo. E eles falaram assim, olha, eu preciso de mais uma. E mais uma. E foram pegando. Aí eu falei assim, olha, mas eu só tenho 10. Digamos que foi mais ou menos isso. Não me recordo claramente. E eles falaram assim, então deixa 6 pra gente dividir entre nós e leva as outras pras pras outras pessoas. E nós continuamos o nosso percurso, né? E fomos entregar pras outras pessoas as outras 4. Essa consciência entre eles é muito bacana. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que, às vezes, eu escuto as pessoas falando assim, ah, eles são invisíveis. Os moradores de ruas são invisíveis. E eles não são invisíveis para nós, do Amarmitex. Para um número enorme de pessoas, não só do Amarmitex. Eles não são invisíveis. É, às vezes as pessoas não sabem nem como fazer a caridade. Nem como fazer. Tem vontade, mas não sabem. Então, com esse projetinho, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas externassem aquela vontade. Exatamente. E é muito legal isso. É muito bacana. Porque eles sentem dores, assim como nós, frio. Enfim, teve uma situação que é um carroceiro que fica perto de nós aqui. Ele machucou o ouvido. Não sei, ele bateu na carroça. Alguma coisa. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ele. Porque ele deve ter algum problema no falar, né? Ele não é mútuo. Ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade de falar. Então, uma pessoa do grupo foi entregar a marmita para ele e viu que ele estava sangrando. E ela teve o carinho, sabe? Com a Celina. Com a Celina. Ela teve o carinho de ir lá todos os dias. Fazer curativo. Fazer curativo nele. E ficou bom, hein? Ficou bem legal. Ela deu um ponto falso e tudo. E ficou bom. Então, assim, eles confiam em nós também. Tem essa troca, essa confiança. Então, ele deixou ela tocar nele. Cuidar dele. É muito bacana. As coisas acontecem assim. É muito legal. Eu queria que vocês deixassem, então, uma mensagem final, pedido ou um recado para as pessoas que quiserem colaborar com vocês. Já agradecendo a presença de todos aqui na live. Uma live bastante emocionante. Eu tinha certeza que ia ser. E espero que, dessa forma, a gente possa também colaborar com o trabalho de vocês. Eu pretendo me engajar também. Eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem final para todos que estão aqui. Primeiro, assim, a todas as pessoas do... Primeiro, eu quero agradecer a Deus por ter permitido que a gente faça esse trabalho. Porque só ele sabe o propósito. É que tudo começou. Depois, eu quero agradecer a todos os participantes do Amarmitex. A todas as pessoas que acreditaram e acreditam nesse projeto. A gente sabe que nós não vamos sanar o problema do mundo. Nós não vamos acabar com a fome. Mas nós vamos dormir essa noite tranquilo, sabendo que 30 marmitas, 30 pessoas dormiram com a barriga cheia. Que 40 pessoas estão alimentadas. Quero muito agradecer ao Amor e Paz, né? Ao Alexandre, que nos apoia, permite que a gente utilize o espaço. As pessoas que nos ajudam de todas as formas. Com orações, dirigindo com a gente, ligando, nos ajudando nas dificuldades. Às vezes, eu tenho uma dificuldade, eu não sei como resolver aquilo. Eu coloco no grupo ou ligo para uma pessoa e falo assim, eu preciso de ajuda. A pessoa imediatamente fala, Mérgia, estou aqui para te ajudar. O que você precisa? Muito obrigada. Que Jesus retribua a todos vocês em saúde. Nós temos diversas pessoas que eu acredito que estejam agora nos assistindo, que não estão no grupo e que nos ajudam. Sim. Então, assim, eu quero muito agradecer e desejar a todos saúde. Porque é só disso que a gente precisa. Eu queria também agradecer as pessoas do grupo. Ela já falou do Amor e Paz, de todas as... Não existe no grupo discussão, não existe nada disso. A gente sempre chega num consenso, ideias diferentes, mas objetivos definidos. Que é a solidariedade, a fraternidade. Porque como que Deus atua? Ele manda um amigo. Então, seja esse amigo do próximo. Ou no Marquitex, ou em outro lugar. Mas seja o amigo enviado por Deus para fazer a caridade. É isso aí. Ok. E agradecemos a você. Imagina. Eu só estou sendo o porta-voz desse trabalho maravilhoso. Espero que essa live contribua para que mais pessoas possam ajudar, contribuir com vocês. Como eu disse, eu vou me engajar nesse processo também. Eu me sinto na obrigação de ajudar. Gostaria que vocês... Vou fazer um desafio para vocês que eu acho bastante interessante. Dizem que para uma pessoa se realizar, ela tem algumas tarefas a cumprir. Uma delas é escrever um livro. Eu acho que vocês têm bastante história bonita para escrever um livro aí sobre a história da Marmitex. Gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi maravilhoso, emocionante, como imaginei que fosse ser. E todos que estão aqui presentes, por favor, colaborem. De alguma forma, se não for diretamente com a Marmitex, que vocês construam os seus grupos e que possam ajudar de alguma forma. Porque essa pandemia não terminou, vai ficar muito tempo por aí. E a crise continua, né? Então, sempre que a gente puder ajudar, e eu estou aqui à disposição de vocês também, do grupo, no que eu puder ajudar, eu agradeço aí a possibilidade de ter esse canal para poder fazer isso. Muito legal. Obrigado pela força. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Obrigada, Flávia, por nos abrir esse caminho para chegar até a doutora. Flávia. Que Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.